Luísa, você trabalha muito bem, mas eu tenho notado assim que as janelas você não tem limpado por fora. Então, patrô, eu não limpo janela por fora, principalmente aqui, que aqui é a alta, aqui é o apartamento. A senhora mora aqui no oitavo andar, a senhora quer que eu limpe do lado de fora? Sim, você deveria limpar por fora, né? Porque aí fica um serviço assim, mal feito. Olha, eu sinto muito, sabe? Porque eu só tenho uma vida só, eu tenho um serviço para criar, eu não tenho plano de saúde, e aí eu limpo por dentro. Por fora, eu sinto muito. Se a senhora não sabe, tem aquelas pessoas que limpa vidas de apartamento, elas ficam penduradas limpando. Agora, para eu mesma limpar, a senhora vai me desculpar, mas eu não vou limpar. Ah, sim, você é a única que é desse jeito, porque as outras moças que vinham aqui, elas faziam tudo que eu falava, sabe? Limpar. Então, patrô, elas arriscavam a vida delas, né? Porque é difícil, a gente... não estou dizendo que vai acontecer, né? Mas todo cuidado é pouco, nós temos que nos prevenir, cuidar de nós. Não, então, eu estou achando que elas, sim, precisavam trabalhar. Você, eu acho que nem precisa trabalhar, sabia? Sim, então, mas por isso mesmo que elas não estão aqui mais, porque elas não sabiam falar dos direitos delas, e tinha medo também, sei lá, de falar e a senhora dispensar. Eu não, a senhora já sabe como eu sou, eu já falo logo, e se a senhora quiser aceitar, sim, o meu trabalho, a gente continua. Se não, a senhora procure outra que vai limpar a janela do apartamento por fora, porque eu mesma aqui não limpo não, tá? Ah, sim, você é uma empregada totalmente diferente, assim, do padrão, diferenciada. Não é que eu sou diferente, não. É que eu gosto de dizer, explicar, né, os direitos, os direitos e os deveres que nós devemos fazer, para que não haja confusão, sabe? Agora, deixa eu cuidar aqui.